Hoje é dia de jogo de terror aqui, Rê, Arthur. Sim. Tô com muito medo porque vamos enfrentar vários monstros aqui nesse buracão. Ai, me saiu em corria! Vamos ter que cair aqui. Eu não sei, pode parecer qualquer tipo de monstro, então fique esperto. Já deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque tem um monstro nesse esgoto e temos que fugir dele. O meu amigo frágil deixou uma pizza aqui pra mim e eu peguei ela aqui. Ó. Hum, palhaço! Ai, tem dois! Dois? Tem dois! Eu achei que era um só. Esse é o tal do mula. Perdi, perdi minhas molas da velocidade. Conquistei de volta. Vou pegar a mola do super pulo. Tudo isso aqui é grátis? Tudo isso aí é grátis, menos o carpete aí. Tem que ter 16 sobrevivências, eu tenho. Olha lá, já peguei o carpete. Então pega todos os outros. Não, eu vou pular nesse buraco de novo. Fui! Que bicho feio é aquele? Ah, eu não posso ir, Arthur. Tô preso. Pode sim, pode sim. Eu não posso pisar nesses treco-treco aí, senão eu fico enroscado. Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem dois monstros aqui, eu fui pego pelo Bob... Olha ele ali, ó. Nossa, sacou! Esse aí é o malvado, esse é malvado. Foge! Tem ele e tem mais o palhaço ainda. Se manda, se manda. Não posso pisar nesses skates aqui que me dão mal. Cadê? Tem mais um além daquele duende lá. Olha lá, eu não venci, nem você. Nem eu. Que droga, aquele zumbi malvadão, pegou eu. Eu tenho uma mola ainda mais rápida. Mola mais rápida? Mais rápida. Mais rápida que essa que eu tô? É claro. Mais rápida do que essa, é uma mola amarela. Impossível ser mais rápida que essa. A foto dela é uma estrela. Estamos andando aqui por meio do esgoto e aqui aparece os monstrão e a gente tem que fugir pra tá podendo ganhar mais dinheiro pra comprar mais itens na loja. Socorro! Cadê? Quem que é agora? Olha lá. É o palhaço. É o Pennywise. Tá vindo atrás de mim, eu vou me mandar. Socorro! O que aconteceu? Socorro! Tá aqui o palhaço. Olha lá o palhaço. Vou tentar passar por ele. Ele me acertou. Fugi. Me mandei. Me ajuda. Onde você tá? Peraí que eu vou sair. Nossa! A Granny, a Granny. A Granny? Socorro, a Granny. Vou passar do lado dela. Fui! A Granny é lenta. Granny, você não me pega. Você não é de nada. O bagunço é muito rápido. Você é o bichão mesmo, hein? Peraí o palhaço. Ai, Arthur! Socorro! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O palhaço. Socorro, digo eu. Eu tô aqui. O palhaço e a Granny. Eu não sei qual dos dois que eu corro mais. Cadê a Granny? Tava por aqui. Granny! Vem pegar o bagunça. Vem, Granny. O jeito é ficar na moita. Eu tenho minha super mola da velocidade. E ninguém vai me pegar vivo! Ah, socorro! O quê? Eu fiquei empolgado naquele skate. Olha o palhaço, olha o palhaço. Vem sim, garotinho! Uá! Vem aqui que eu vou te mostrar uma mola mais rápida do que essa. Olha o meu tapetão, ó. Uhul! O bagunça é fera, Rei Arthur. Ó, ó, ó. Você quer uma mola mais rápida? Mais rápida que essa ainda? Mais rápida. Não preciso, a minha mola é muito veloz. Eu vou pegar uma mais ainda. Ela custa dinheiro? Porque eu tenho pouco dinheiro, eu só tenho 3 mil. Ela custa 500. 500? 500. Ah, então dá pra gastar. Deixa eu passar do lado aqui. Não! De novo? De novo. Se você enroscar nesses... Tipo, desses skates aí, você já era. É o Pennywise de novo. Dê um olé nele pelo cano. Aí, tá atrás de mim! Socorro! Todo mundo fica deixando esse negócio aí, não gosto nem, não. Eu não sei se é só ele, se tem mais algum... Ai, eu já vi um bicho feio ali. Vou ter que passar por ele. Passei. Quem que é? É o Jason! Ah! Socorro! Chama a polícia, chama a polícia. Vaza, 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 vaza. Vaza, Rei Arthur, cadê você? Eu tô... Eu tô indo. Tem o Jason e o Pennywise. Eu tô cansado desses skates aqui. Cuidado, cuidado. Eu tô só assistindo aqui. Vou vencer mais uma vez. Olha lá o Jason lá, ó. Ele tá com o machado do mal! Palhacinho! Vem, vem na corrida, vem na corrida! Ai! Quase que eu tomei. Esse palhaço aqui é muito fraquinho. Vou brigar com o Jason aqui. Jason malvadão! Olha, ele não tá me vendo. Eu sou Zé Costinha. Zé Costinha nele. Cuidado. Ai! Tá vindo. E o palhaço tá aqui. Socorro! Vencei mais uma! Uhul! Você só tá morrendo, né? Por isso que você tá quietinho aí. Eu só tô morrendo porque você se esquenta. Ele fica meio matando. Passa do lado. Não dá pra passar do lado. Eu sou muito rápido. Eu já tenho 19 sobrevivências porque eu sou o mestre. Aham, sei. Ah, eu tenho 21. Hã? Eu tenho 21. Já o empato com você. Vai começar mais uma rodada. Tomara que não seja mais o Pennywise porque tá muito fácil o Pennywise. Esses skates, Rertur. É o próprio jogo que deixa aí pra dificultar pra gente. Se você pisar nele, você não consegue sair. Não, não. Porque eu tenho esses skates aqui. Você tem? Eu tenho. Mas todo mundo tá largando aí? Todo mundo tá largando aí pra atrapalhar nós. Não acho. Eu tô conseguindo passar tranquilo. Não achei nem um monstro ainda. Ah, de novo é um palhaço. Muito fácil esse palhaço. Consegui me livrar do skate. Eu passo do lado dele. Olha, ele nem me pega. Vamos ver se tem mais algum vilão aqui. Ah, como assim? Eu morri. Alguém te pegou. Não tem um monstro invisível? Alguma coisa? Não sei. Ah, eu não tenho saída. Socorro. Nossa, vaza, 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 vaza. Pra onde eu vou? Vou por aqui, vou por aqui. Quem que é o outro? Ah, é o Chucky. É o Chucky malvadão. É o Chucky, é o Chucky, Chucky. É o menino malvado. Deixa eu ver se consigo dar uma olhada nele. Como assim, menino? O boneco. Ai. O boneco assassino. Você é muito fraco, Chucky. Ninguém me pega com a minha super mola. Ele é naniquinho, você viu? Eu vi. Você passa do lado dele, ele é nanico. Nossa, tem um cara aqui com foguete. Como que você vai andar com foguete no esgoto? Ai. Venci. Que susto. Achei que eu tinha morrido. E, Arthur, já estou com 20 sobrevivências. Você está com 21. Sim. Já estou chegando, hein? Esses skates aqui, ele atrapalha qualquer um. É verdade. Nossa, mas tem muito skate. Eu não sei como é que solta nesse skate. Você sabe? Eu sei. Você precisa de um item que voa. Você podia pegar essa AK-47 aqui pra gente mandar bala nesses bichos malvados que querem nos pegar dentro do esgoto. É, mas eu não tenho dinheiro, não. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou sair pulando aqui pra não pegar aquele negócio feio. Cadê você, meu amigo? Eu estou voando. Está voando? Estou voando, esgoto. Quero te encontrar pra mim ver você. Nossa, você que passou aqui? Foi eu. O luco. O que é isso? Olha aqui a mola mais rápida que essa. Você tem asas de morcego. Cadê as asas de morcego? Aqui está. Olha que legal essas asas de morcego. Aí você voa e o bicho não te pega? Não, ó. Será? Opa. Ai. Quem que é esse bicho feio aí? É o Jeff the Killer. O Jeff the Killer. Hum, matou um ali, matou um ali. Ele está muito malvadão. Opa, cuidado que tem esses skates aí, mas o melhor de tudo é que eu posso sair voando pelos skates. Arthur, ele não sai da minha cola. É só o Jeff the Killer que tem aqui agora ou tem mais algum? Tem mais algum. Vou procurar aqui pra mim ver. Eu já te passei faz tempo, hein? Ah, é o palhaço. É o palhaço. É o palhaço malvadoso. Palhaço malvadoso, eu sou prevível, eu sou sinto palhaço no nome do jogo. Cadê o Jeff the Killer? O Jeff matador malvadão? Cadê você, garotinho? Ele está aqui. O Jeff? Ele me acertou facadas. Vai, manezão. Fica aí. Mas é só pra viver. Vencemos mais uma. Eu tenho 22. É, você deu sorte nessa. Mas o bagunça é mestre também, garotinho. Vamos pra última rodada? Vamos. Galera, última rodada aqui do Survive the Killer, Teclow Killer, Teclow, Jeff malvadão killer, tudo killer. Eu acho que eu não morri nem uma vez, né, Arthur? Porque a minha mola é especial. A minha mola é mais rápida. Mas a minha mola me deixa vivo porque a sua você está morrendo. A minha, eu não estou usando ela. Eu não estou vendo nenhum vilão aqui, nenhum coisa assombrada. Ai, que susto. Passou um moleque com um tapete aqui, quase morri do coração. Opa, é o palhaço de novo. Ai, está vindo atrás de mim. Vou me mandar daqui. Opa, é o Jason. Ai, ai. Sai, 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 sai. É o Jason e o palhaço, Arthur. Eu sei. Você está por aí? Eu estou passando aqui. Nossa, o Jason é muito lento. Não dá nem graça. Dá mesmo. Olha lá o Jason. Você é muito fraco, Jason. Não dá para você. Não, eu estava brincando, Jason. Pode ir para lá. Eu estou vendo, Jason. Vou correr, vou correr, vou correr. Vou para cá, vou para cá. Passou? Eu passei, você. Cadê o palhaço malvadão? Está aqui. Sai, 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 sai. Você vai ser pego, você vai ser pego. Eu estou vivo ainda. Não perdi nenhum pouquinho de vida. Nossa, esse Jason aqui. Podia dar um pouco mais de velocidade nele, coitado. É. Muito fraquinho. Acho que eu vou descansar aqui. Ai. Ai. Ih, você jamais vai me pegar vivo, Jason. Venci mais uma, Arthur. 23. Muito fácil esse jogo. Os bichos feios não são tão bons assim para pegar a gente. Sim. Então, galera, quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque eu estou vazando. Tchau. Tchau.